Toda vez que a gente testa uma picape aqui no AutoPapo, logo aparece o comentário, eu prefiro a Hilux. Seja uma Saveiro miudinha ou uma Ram 3500, não tem jeito, a galera fala, eu prefiro a Hilux. E a gente requisitou a Hilux para saber por que essa picape da Toyota é tão querida, o que faz dela a favorita do mercado, é líder entre as médias, inabalável, ninguém consegue superar esse carro que é feito na Argentina. E a gente solicitou, não uma qualquer, mas a versão GR Sport, topo de linha, a picape desenvolvida e com suporte da divisão de alta performance da marca japonesa, a Toyota Gazoo Race. Pois é, e esse carro não é só perfumaria não, ele tem realmente ali uma suspensão retrabalhada, bitolas mais largas, pneus todo terreno mais largos, grandões, que exigiram inclusive a instalação aqui dessas molduras nos paralamas alargadas para poder ocupar ali, para preencher e abrigar corretamente os pneus. É um carro ali, se você for olhar, não difere tanto das demais, apesar do acabamento em preto e tal, você tem aqui o Toyota cravadão aqui, escrito ali em letras garrafais, não tem um emblema, isso lembra muito as picapes de competição off-road dos anos 80, e esse visual pretão aqui, fala que não te lembra a picape do McFly, é, do De Volta Pro Futuro, era a Toyotinha danada, a Toyotinha Picape, que chamava ela. E esse carro é bem legal, e a gente vai conferir tudo nele agora, afinal de contas, é uma picapona de R$ 381.390, ou seja, é uma bela grana, uma picape que basicamente faz o que qualquer outra concorrente direta faz. É uma picape que leva uma tonelada, é uma picape com motor diesel, com carroceria sobre chassi, e uma suspensão muito robusta para encarar, né, fora de estrada, um 4x4 com valentia. Bom, então, vamos deixar de delongas, e vamos dar uma conferida aí, qual é a da Hilux, porque ela é a favorita da rapaziada. Bom, já listei aqui quais são os fatores, assim, que colocam a Hilux numa condição ali que não faz dela uma picape superior às suas rivais, né, ela não tem a mesma potência que é a tecnologia da Ranger, também não tem o mesmo conforto e o refinamento dos conteúdos da nova S10, mas um dos motivos que ajudam a entender por que a Hilux tem um consumidor fiel é quando você embarca nela, tá. Primeiramente, a posição de dirigir dela não é a melhor do mercado, não. Você tem um banco bem baixo, ele é bem raso ali, em relação ao suave. Olha aqui, meu joelho, eu sou um cara baixinho, meu joelho tá aqui praticamente esfregando no volante, então, pra um cara de estatura maior, ele vai literalmente dirigir com o volante entre as pernas. Mas, ela tem um lance seguinte, cara, é um carro mais duro, a suspensão passa tudo aqui pra dentro, e nessa versão GR Sport, que tem uma pegada off-road absurda, a gente vai entrar com esse carro ali, com um trecho off-road bem severo, e você vai ver que, por quê, ela aguenta ir e voltar, mas é um carro assim, cara, que quando você entra nela, você sente uma coisa assim, é um carro duro, é um carro robusto, você tem essa plena certeza de que ele não vai desmanchar no caminho, né, é uma percepção que a gente não tem em outros picapes. Isso é muito da Toyota, né, muito da Hilux, né, de todas as Hilux que eu guiei assim, sempre essa percepção, é um carro meio rústico, é um carro ali que não te abraça, não te afaga, né, não te dá o mesmo a comodidade que você tem ali, uma posição de dirigir tão boa como você tem no Amarok, como você tem numa Ranger, e assim como no S10, você tem posições de dirigir muito mais agradável, mas é um carro assim, cara, que entrega uma robustez. Aqui por dentro você vai ver que é um carro mais espartano, com função, né, você tem aqui, não tem fato de instrumento digital, nada disso, você tem aqui um computadorzinho de bordo, que oferece as mesmas leituras do que um cluster totalmente digital, você tem aqui o multimídia, que não é a maior tela do mercado, não é uma telona vertical gigante igual a da Anja, não é uma tela, né, sofisticada, flutuante, está na posição baixa, aqui abaixo da linha aqui do painel. Você tem o velho reloginho da Toyota, né, cara, que é um negócio ali, cara, esse reloginho de Deoray que está aqui há um milhão de anos, mas você tem ali seus itens de comodidade, né, é um carro ali que tem ali um sistema de som JBL muito legal, tem uma qualidade de áudio muito boa, você tem um ar-condicionado digital de duas zonas, e você tem também aqui assistente de condução, com monitor de permanência em faixa, você tem ali um controle de cruzeiro ali, você tem um distanciamento, alerta de colisão, mas assim, são itens, cara, que não interferem na sua condução, ou seja, você tem que ativar, assim como você ativa o controle de cruzeiro, você também tem que ativar o monitor de permanência em faixa, né, ou seja, não é aquela coisa meio chata ali que você está dirigindo, de repente o carro está corrigindo a trajetória automaticamente, não, ele só entra em ação se você solicitar. Então, é o seguinte, cara, você tem essa percepção dessa picape mais durona, né, suspensão muito firme, chacoalha muito, quando você entra no fora de estrada, assim, você sente ela sacudindo com vontade, mas é um carro, bicho, que te dá essa sensação de solidez. E nessa versão aqui, que chama a atenção, que difere dela das demais, é que você tem uma bitola mais larga, você tem pneus mais largos, você tem uma suspensão com o curso mais elevado, né, a frente dela foi reprojetada justamente para ter o maior ângulo de ataque, e ficou mais potente, ela tem um ganho ali de 20 cavalos em relação ao motor convencional, são cerca de 225 cavalos, e um ganho também de 10% de torque, são 55 kgfm aqui de torque, ou seja, números que fazem dessa versão, a picape, 4 cilindros, turbo diesel, mais potente do mercado, né, pois ela, até o início desse ano, era a diesel mais potente ali, 4 cilindros, mas a S10 ganhou ali cavalinhos a mais, pulou para 207, ultrapassou aqui, por pouquinho aqui as versões convencionais da Hilux, mas em relação à GR aqui, bicho, ela é imbatível, né, mais potente que ela, apenas a Maroc V6 e o V6 turbo diesel da Ranger, aí nós estamos falando aí de 250 cavalos aí, né, um comportamento mais agressivo, mas dois cilindrinhos a mais e mais deslocamento do motor. E a gente está numa estradinha vicinal, aqui sinuosa, aqui nos arredores de BH, assim, a Hilux, você tem que dirigir ela com certo cuidado, pois, apesar de ter freios a discos nas quatro rodas, ela é pesadona, ela demora um pouco para frear e tal, a carroceria oscila muito, porque você tem uma altura livre bastante expressiva, então, sim, tudo isso aqui, bicho, demanda um pouco de prudência, não dá para sair metendo louco, não dá para pegar uma estradinha sinuosa, achando que você está dirigindo um kart. E, na cidade, é mais ou menos a mesma coisa, cara, é um carro ali que demanda ali, né, aquela coisa, é um carro que tem uma massa maior, bem mais larga, os paralamas alargados ali, às vezes você tem que dar uma medida ali, que nem é toda vaga que vai encaixar, vai espremer o carro do lado, aquela coisa toda, são coisas aqui, são peculiaridades, né, inerentes a essa versão, que é mais robusta às demais opções ali no portfólio da Hilux. Mas, quando você cai numa rodovia de alta velocidade, cara, ela desembola muito bem, né, esse assim, essa oscilação diminui, porque você guia mais no plano, a gente vai entrar agora, deu para sacar como é que o carro chacoalha? Aqui, ó, aqui está na oscilação da via, você tem que ver quando você está no off-road, cara, aí pronto, aí balança mesmo. Bom, mas retomando o raciocínio aqui, quando você pega uma rodovia mais plana, cara, aí você viaja de boassa, aí é bem confortável, é bem agradável, assim, é o comportamento desse motor 2.8, a transmissão automática de seis marchas, trabalha numa boa, né, você tem um 4x4 alto e um 4x4 reduzido, caso seja necessário o uso, né, mas, né, sempre lembrando que é uma aplicação para você usar essas condições de tração, o reduzido em baixa velocidade sempre, né, e o 4x4, mesmo alto ali, numa velocidade moderada, né, não estica demais, não, você força o sistema todo aí, aí depois você vai ter problema com o diferencial e essa parafernália toda. Mas você vê aqui que na rodovia, bicho, ela manda muito bem, mas, mais uma vez, toda e qualquer imperfeição é transmitida imediatamente aqui para a cabine. A gente pegou a estrada, a gente viajou um bocado aqui com esse carro aqui, pegamos um trecho longo de rodovia e ela, bicho, mostra bem gostosa e muito eficiente, cara, impressionante. Você tem uma ideia? Os números de consumo dela não fogem daqueles divulgados pelo Inmetro. Geralmente, todo mundo fala que os números de Inmetro que estão aí na tela são sempre mais otimistas que o uso real. Você tem uma ideia, cara, a gente rodou aqui coisa de 250 km na cidade e outros 250 km na estrada, em rodovia, fora os trechos off-road e o consumo aqui está na casa de 10,5 km por litro. É um consumo, assim, bastante satisfatório. Bem acima de boa parte das picapes, diz o que a gente conhece, guia, assim. Olha que muitas picapes ainda você tem um ganho ali de eficiência por usarem transmissões com mais marchas, né? Com marchas com relações mais longas, assim, em velocidade de cruzeiro, coisa que você não tem nessa. Aqui, bicho, você tem a caixa aqui, são seis marchas, mas quando você está numa rota aí a 110 km, o giro está sempre bem baixinho, ou seja, ela é bem escalonada, não precisa de uma transmissão tão sofisticada, tão cara. Então, sim, são essas coisas que a gente começa a entender por que o picapeiro da Hilux não sai da Toyota, né? Não troca por nada. A gente sempre vê aí nos comentários qualquer picapa que a gente testa. Ah, mas a Hilux, a Hilux, a Hilux. São essas coisinhas, assim, esses nuances, né? Essa confiabilidade do carro que mostra por que ela é tão benquista. Mas agora, cara, a gente vai entrar na terra, tá? É um teixinho aqui que eu costumo levar muita picape para andar aqui, cara. Porque é um terreno que já está um pouco castigado. Então, vou entrar com ela aqui agora. Aí, você já viu. Borrada vem, né? De coluna vai embora. Aqui tem um facãozinho aqui que é titano, bicho. Quase quebrou meus dentes. Passou com mais facilidade, viu? Passou bem mais tranquilo. Mas, você vê aqui, bicho. A terra aqui vai sumindo aqui o barranco aqui, bicho. Ela vai chorando. Enquanto você bota ela no off-roadzão mais pesado, bicho, é impressionante o quanto que esse carro aguenta. Bom, tá aí, ó. Toyota Hilux GR Sport. A versão mais apimentada dessa picape japonesa que é a caminhonete mais querida, desejada do mercado brasileiro. A galera gosta de Hilux. E a gente descobriu porque que a Hilux é bamba mesmo. É um carro que não é o mais confortável, não é a caminhonete mais potente e nem mesmo a mais tecnológica. Não. Ela tem concorrentes ali, cara, que estão remando, estão adicionando muito conteúdo para poder ali conseguir bater de frente com ela. Para conseguir derrubar ali o seu reinado. Pois é uma picape que está aí, ó. Ela brilha no mercado brasileiro desde a abertura das importações. Se tornou um sonho de consumo. Um carro muito desejado. E tem ali uma estrutura, uma robustez mecânica impressionante que faz com que ela seja ali sempre uma escolha muito certeira. É um carro que tem um conjunto de suspensão muito resistente. Uma estrutura, um chassi muito forte. É um carro ali que a gente... Você viu ali no vídeo. A gente enfiou esse carro ali numa pirambeira, passando em riacho. Estrada de terra, facão, lombada, bicho. Ela passa. Ela não sente nada. Ela não torce nada. Eu estou todo dolorido, mas ela continuou bruta como sempre. Então está aí. Está explicado. E eu te faço uma pergunta. Vale a pena apostar numa Hilux? Ou acho que não? Hilux é muita propaganda, né? Você tem opções melhores? Você prefere uma Ranger, uma S10, uma Frontier, ou uma L200, que também é bem brotona? Ou você vai ali na Novata Titano, que tem até vídeo aí no canal, do primeiro teste que a gente fez. É um carro que chama atenção pelo preço. É a picape cabine dupla aí, de uso particular ali, não opção de trabalho, mais barata do mercado. Então comenta aí, né? Você é um cara, fã clube da Hilux, ou não? É muito lero lero. Você prefere outra? Deixe sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, por favor, não deixe de dar aqui o joinha. Se você não gostou do vídeo, pode dar o joinha para baixo. O importante é a sua participação, a sua manifestação. E a gente monitora, né? O que precisa melhorar para poder entregar sempre o melhor conteúdo, que é o que você merece, né? Sua audiência e o seu tempo são muito valiosos para a gente. Então é isso aí. Não deixe de conferir tudo sobre automóvel, picape, Hilux, picape média, picape leve, picape grande no autopapo.com.br. É isso aí. Valeu!